Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo especial que veio junto com o volume 18 do mangá da Nagatoru-san. Pra quem não sabe, toda vez que lança um volume do mangá da Nagatoru-san, o Nanashi acaba soltando um capítulo especial, assim que foi com cada DVD, tanto da primeira quanto da segunda temporada. E hoje nós chegamos no volume 18 do mangá, e junto com esse volume 18, ele trouxe mais um especial. E ao que parece, ele tá fascinado na iChic, né? Porque esse volume é da iChic daquele jeito, né? Meu Deus do céu, velho. Mas antes de eu continuar aqui, ó, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá. Galera, antes de eu iniciar essa leitura, eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês. Vocês sabem que eu curto pra caramba comprar tudo relacionado a anime, né? Eu tenho figures pra caramba, eu tenho travesseiro, né? De abraço do Nagatoru, eu tenho camisas, eu tenho broches, eu tenho todos os volumes do mangá do T-Love Rua e vários outros mangás. Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção, né? Porque eu gosto de comprar coisa baratinha, negócio de caro não é comigo, não. Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp, pra eu poder estar compartilhando com vocês essas promoções, né? Caso vocês gostem de alguma coisa, eu recentemente adquiri essa figura aí de Dragon Ball, que é espetacular, e gente, eu só paguei 100 reais nessa figura, sério. 100 reais porque tava na promoção, né? Se você for comprar hoje, aí tá uns 150, 200 reais. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo também, né? Ou no comentário fixado aí, o link do grupo, né? Pra caso vocês queiram participar. É só clicar, vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui, e bora pra esse vídeo. Sempatiz! Esse capítulo começa com a Aishiki, né? Pequenininha, né? Assistindo um programa de televisão, né? De uma garota mágica ou algo do tipo, né? Essa menina não tá sem nada, né? E a Aishiki acaba dizendo, né? Que quando ela era uma criança, ela ansiava, né? Por ser uma aliada da justiça, ela gostaria de proteger a paz da cidade, né? E os dias acabaram passando. E ela acabou se tornando, né? Uma aliada da justiça. Nós então vemos a Nagatora e suas amigas caindo na gargalhada, né? Falando sobre a aparição de uma menina, né? Sem roupa ali, que tá lutando pela justiça, né? E com uma bolsa na cabeça, dando uma cabeçada de um garoto. As amigas da Aishiki acabam dizendo pra elas não rirem, né? Que a Mapa Kana está trabalhando duro, né? Pra poder manter a paz na cidade. E nós percebemos que a Aishiki está toda coradinha, né? E dá pra perceber que essa garota com uma bolsa na cabeça é ela, né? Nós então vemos a Aishiki indo pra casa, né? Dizendo que está tudo bem. E que elas não descobriram, né? Que é ela aquela menina. Ela então acaba vendo dois garotos, né? Tomando o dinheiro de um outro garoto. E ela fica bastante assustada, né? Dizendo que esses garotos não aprenderam da última vez. E que ela precisa fazer alguma coisa, né? Pra poder ajudar. A Aishiki então acaba aparecendo, né? Chamando a atenção dos garotos, né? E pergunta, né? O que eles estão fazendo. Rapidamente os garotos acabam reconhecendo, né? A Aishiki, né? Achando ela muito parecida. Achando o corpo dela muito parecido com aquela garota com uma bolsa na cabeça, né? A tal da Mapa. A Aishiki então acaba ficando bastante preocupada. E diz que se ela simplesmente colocar ali a bolsa na cabeça. Eles vão reconhecer, né? Por conta do uniforme. E ela não sabe muito bem o que fazer, né? Ela fica bastante desesperada por conta disso. E se pergunta, e se eu arrancar a roupa aqui, né? Se eu me transformar aqui, né? Ficar igual a Mapa, né? Fazer uma transformação. Provavelmente eles não vão me reconhecer, né? Só que eu vou acabar ficando sem nada. A Aishiki então vê que não tem outra saída, né? E acaba tirando tudo e botando a bolsa na cabeça, né? E partindo pra cima dos garotos. Nós vemos que ele lá enfia ali a bolacha, né? Nos outros garotos. Meu Deus do céu, velho. É um com um lado, o outro pra cima. Meu Deus, olha isso, gente. Caralho. Nós então até vemos o garoto, né? Que a Aishiki salvou agradecendo ela, né? Dizendo, obrigada, Mapa Câmera. Obrigada. A Aishiki acaba dizendo que ela acabou se empolgando, né? E acabou ficando sem nada. Mas que está tudo bem, né? Que não tem muitas pessoas por ali. Que ela simplesmente só precisa ali acabar se arrumando. Só que quando ela acaba saindo do beco. Ela dá de cara com vários jovens, né? Vários estudantes que ficam sem entender, né? O porquê que ela está assim, sem roupa. Todo mundo fica bastante desesperado, né? Enquanto a Aishiki fica muito nervosa. E começa a se perguntar por que tem tanta gente aqui. Por que tem tanta gente aqui. A minha vida acabou. A minha vida acabou. Ela até acaba se imaginando, né? O guarda levando ela presa. Tadinha da Aishiki. Tadinha da Aishiki, gente. Meu Deus do céu. Os garotos acabam se aproximando da Aishiki, né? E acaba perguntando, né? Se ela está fazendo um cosplay, né? Da Game Nagano, né? A Aishiki fica sem entender. Falando assim, cosplay, cosplay. E ele acaba mostrando a foto, né? De um cosplay sem roupa. Com uma bolsa na cabeça. Com uma foice na mão, né? E todo mundo acaba dizendo que hoje é Halloween. E vemos todo mundo ali com uma fantasia diferente. O que deixa a Aishiki um pouquinho aliviada, né? Já que talvez ela possa passar batido. Esse garoto então acaba perguntando se ele pode tirar uma foto do cosplay da Aishiki. A Aishiki com as mãos ali naqueles dois glutonzões. Acaba falando que não, né? Sem foto, sem foto. E acaba saindo correndo. Já na escola, né? Nós vemos as amigas da Aishiki falando com ela, né? Que espera, né? Que a mascarada apareça novamente. E que provavelmente ela está protegendo a paz na cidade. Nós então vemos a Aishiki toda coradinha. Dizendo, né? Ela está protegendo sim. E o capítulo termina assim, né? Com a Aishiki bastante sem graça. E nós descobrindo que a Aishiki é uma heroína. Gente, isso aqui é cânon, tá? Isso aqui é cânon. Do mesmo jeito que a presidente correia sem nada pelos corredores da escola. A Aishiki também corre sem nada com uma bolsa na cabeça. Meu Deus do céu. Protegendo a justiça, gente, pela cidade. Ah, mano. Muito bom, muito bom. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Vocês vão estar ajudando bastante. Lembrando que o link do grupo aí vai estar aí na descrição, tá? Então, se vocês quiserem participar. Lembrando que eu vou mandar promoção todo dia lá pra vocês, já é? Vou ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus maravilhosos. Fui! GANBARRE, GANBARRE, SENSE! GANBARRE, 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 SENSE! GANBARRE, GANBARRE, GANBARRE.